Eu sei o mundo não Te recebeu De braços abertos Eu vi o seu olhar Desejo pela vida Existe um lugar Para descansar Eu sei que é difícil acreditar Eu sei que é difícil respirar Onde está você Espere mais um dia Além do chão Eu sei que é difícil Oh Deus Que não se esqueceu 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL